Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, olha, nós vamos abrir 3 blisters triplos aqui de realeza absoluta Uma coleção muito boa que fechou ali espada e escudo e que eu nunca abri nada dela e que hoje eu vou abrir em vídeo aqui com vocês Eu sou o Emerson Carvalho, te convidando nesse vídeo a conhecer um pouco mais o mundo de Pokémon TCG Bom pessoal, então vamos conhecer um pouco aqui esses blisters triplos aqui, porque são 3 que saíram nessa coleção Que é uma coleção especial que fechou ali o bloco espada e escudo e temos aqui os 3 iniciais nas versões finais deles, né? No caso iniciais de Swarden Shield, no caso Hilabum aqui sendo o de água, temos aqui o Cinderace sendo o de fogo e o Inteleon O de água, tá? Então temos aqui os 3 iniciais e a gente vai abrir aqui dos 3 e ver qual deles que a gente consegue ter mais sorte A gente consegue tirar alguma outra rara aqui, o que eu acho bem difícil porque são 9 boosters só Mas quem sabe a sorte está do lado nosso Aqui nessa coleção tem muita coisa bem legal, tem aqui o Charizard Radiante que é uma carta muito boa, que joga bastante E tem Galeria de Galar, que são cartas maravilhosas, colecionáveis demais Eu comprei aqui mais pelos 3, né? Pelo Hilabum, pelo Cinderace e pelo Inteleon Porque são pokémons que eu gosto bastante e eu não tinha ainda na minha Pokédex, tá? Então vamos lá, chega de enrolação, vamos começar a abrir aqui, começando pelo Hilabum, né? Então temos aqui primeiramente a nossa carta promo, vou tirar aqui e mostrar ela pra vocês Tá? Então olha, tirei aqui E temos aqui, olha, a carta promo, né? Uma carta do Hilabum aqui, holográfica E atrás tem o código pra resgatar ela no Pokébon TCG Live Quem quer pegar aí, ó, pode pegar aí Quero ver quem vai ser o primeiro a conseguir pegar esse Hilabum, né? Muito bonito E aqui nós temos então os 3 boosters de realeza absoluta Como eu falei pra vocês, eu não cheguei a abrir realeza absoluta Essa é a primeira vez que eu vou estar abrindo aqui junto com vocês, tá? Então vamos lá, me desejem sorte e vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa interessante aqui Primeiro booster, vamos lá? Vamos abrir e ver o que a gente consegue Então começamos aqui com um Pawniard, um Clicote, um Chatote, uma Grande Bola E uma Vanessa, uma carta assinada aqui de treinador e uma Energia Foi isso que veio aqui no primeiro booster, né? Vamos pro segundo booster Então vamos abrir Temos um Porloin, um Aemolga, um Yama, um Aspirador Perdido, carta muito boa pra Lost Box Um Taurus e uma Energia E foi isso que veio E o último aqui A gente não tá esperando muita coisa, né? É bem difícil tirar alguma coisa em pouco booster, mas vamos lá Temos uma Starling, uma carta de Substituição, um Execute, uma Ultra Bola, um Electric E olha, tiramos aqui um Electrivire, uma carta aqui da Galeria de Galar Olha que linda essa carta, tivemos sorte, hein? Tiramos aqui uma de Galeria de Treinador, uma Galeria de Galar Uma carta muito bonita, muito legal, né? Então tivemos sorte, deixa eu pegar aqui os meus Slips, né? Vou pegar aqui E vou eslivar essa carta aqui Porque Ultra Rara a gente sempre tem que eslivar, deixar ela bonitinha E olha só, o Hilabum deu sorte pra gente Tiramos aqui uma carta Ultra Rara em três pacotes Isso é bem legal, né? Bem interessante, bem bacana da gente poder tirar Então vamos deixar ele aqui de fundo Vou pegar aqui o segundo, seguindo a ordem, né? Então agora nós temos o Cinderace, tá? Então temos aqui, olha, o Blister Triplo, né? Do Cinderace Vou abrir ele aqui com cuidado também Bem, ó Depois de apanhar um pouco da caixa aqui Consegui tirar Vou tirar aqui as cartas, tá? E vou tirar aqui os Boosters Não queria estragar a caixa porque minha filha gosta muito do Cinderace Mas não teve jeito, não Tá aqui, ó Os três Boosters do Cinderace Temos aqui o Cinderace, né? A carta Promo daqui Uma carta muito bonita, muito legal E quem quiser esse Cinderace, tá aí Pode resgatar Primeiro que pegar Pegou, tá? Vamos lá Vamos tirar aqui Olha, achei legal aqui de Espada Escuda Que vem só com esses negocinhos aqui grudando As coleções novas vêm difícil, né? Vem uma colinha ali, ruimzinha, pra gente tirar Vamos organizar os Boosters aqui E vamos começar a abrir E ver o que vai vir Nesse do Cinderace Será que a gente consegue tirar mais uma outra rara? Aí é sorte demais, né? Temos Serkane Coffin Biduff Carta que joga pra caramba Amigos ensinou E um Gloom aqui E um Luxray aqui de golpe fluido Reverse Foil Muito bonita essa carta Gostei bastante Vamos lá pro segundo Vamos lá E temos Salandite Purling Grubin Ultra Bola Um Enamoros E foi isso aqui Uma energia E foi isso que veio nessa Último Booster aqui Pra gente ver se a gente consegue tirar mais uma coisa E ficar 100% por enquanto aqui Com os Blisters, né? Com esse Blister triplo Que eu acho bem difícil a gente ficar 100%, né? Vamos lá Scalp Ele opte Click Click out Martelo Esmagador E uma energia E olha Caraca Nossa, fiquei até nervoso Depois da energia Veio um Pikachu aqui E esse Pikachu aqui É muito especial É muito especial isso aqui Porque eu acho que é uma das cartas mais caras Dessa coleção Que carta maravilhosa Olha O legal desse Pikachu Aqui eu quero mostrar pra vocês É o seguinte, olha Aqui ele é um fechamento do ciclo, né? Um fechamento de espada e escudo Então tem aqui, ó O Inteleon aqui embaixo Tem o Zacian aqui Tem aqui aquele lendário Tem o Oshifu aqui em cima Olha Tem vários Pokémons que fizeram parte Dessa geração Essa carta aqui hoje Eu não sei quanto que ela tá valendo Ela tá valendo aproximadamente uns 100 reais Mas no futuro isso aqui, gente, ó Vai valer pra caramba Vai valer pra caramba, pra caramba Que carta maravilhosa Muito linda mesmo Vai mais um Pikachu aí Pra nossa coleção Olha que maravilha Que legal Estamos seguindo aí no 100% Cinderace, ó Tá aprovadíssimo Aprovadíssimo E vamos então aqui pro último, né? Aqui dos Blisters triplos Que é a do Inteleon, né? Vamos abrir ele aqui O pessoal reclama bem dessa coleção Falou que não vem muito ultra rara Mas aqui a gente conseguiu Conseguiu tirar bastante ultra rara Então temos aqui, ó O Inteleon Carta muito linda, né? Do Inteleon aqui E temos aí Quem quiser pegar o Inteleon Tá aí pra vocês Beleza? Vamos lá Vamos abrir agora aqui Os Os Boosters, né? Então temos aqui, ó Três Boosters Vamos separar eles aqui E vamos ver se a gente tem sorte De tirar aqui Mais uma ultra rara E fechar em 100% Como o pessoal fala O Inteleon É um dos mais famosos aí Um dos que a gente consegue tirar mais cartas ultra raras Vamos ver se a gente consegue Realmente tirar aqui Pelo menos uma, né? Pelo menos uma Já tô bem feliz Já praticamente se pagou aqui O que eu gastei com esses três Blisters Já tô muito feliz Então temos Yama Mr. Mime de Galar Sankerni Carrinho de Resgate Pegador de Pokémon E um Rolu Aqui, Reverse Holográfico E foi isso que veio Nesse primeiro Booster, né? Vamos pro segundo Booster Vamos lá Temos Biduff Joga muito Emulga Porlin Salazense Gloom E uma energia aqui E essa energia é Foil, né? Olha aqui Que linda essa energia É uma energia Foil aqui da coleção Bem legal, né? As outras energias que veio aqui no outro Não são Foil, não Então essa aqui É uma ultra rara também, né? Ultra rara de energia Aquela ultra rara A gente fala assim Ah, será que considera ultra rara? Será que eu não considero? Eu vou considerar Porque vai lá pro meu álbum, né? Então Vamos deixar aqui É uma ultra rara sim Mais Mais fraquinha Mas é Uma ultra rara De qualquer jeito, né? Então temos aqui Boutoi Tinkes Larvesta Ultra bola Lunatone E olha Um Twervun aqui Uma outra carta Da galeria de Galar Carta lindíssima Essa aqui Muito bonita mesmo Então conseguimos, né? Conseguimos aí Tirar pelo menos Uma ultra rara Pro Blister Sendo que aqui Na do Inteleon Como todo mundo fala Que o Inteleon É abençoado E realmente foi No Inteleon aqui A gente conseguiu Essas duas Ultra raras aqui Né? Junto com o Inteleon Então Vou pegar aqui Pra gente poder Ter uma ideia aqui Das cartas Ultra raras Que a gente pegou Né? Então nós temos aqui Electrovile O Twervun Que vem nesse último A Energia Brilhante E o Pikachu Aqui Bem legal, né gente? Então Aí tivemos uma sorte Bem bacana Gostei aqui Do que a gente conseguiu Tirar nesse vídeo Espero que você tenha Se divertido E gostado também Se gostando De curtir Compartilhar com seus amigos E se inscrever aqui no canal Deixar um forte abraço Pra todo mundo E te espero No nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau